Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top model magrela na passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que um paulistano Que um canastrão na hora que cai o pano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço do circo Vostok Por isso ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Sendo negro, sinta-se feliz Porque quando tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar frutos ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar morrer E beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar frutos ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar morrer E beijar o português da padaria Oh mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Oh mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Trist, tristinho Mas sem graça que é top, eu mordei uma agrela na passarela Eu tava só, sozinho Mas solitário que um paulistano Que o canastrão na hora que cai o pano Tava mais bobo que banda de rock Que um palhaço circulou a história Mas ontem eu recebi um telegrama Era você de Aracaju ou do Alabama Dizendo nego, sinta-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito, muito te ama, que tanto te ama Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar furos ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar morrer E beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar furos ao delegado De bater na porta do vizinho E beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade danada De mandar furos ao delegado De bater na porta do vizinho E desejar morrer E beijar o português da padaria Oh mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá Oh mama, oh mama, oh mama Quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá